Correu, vai dar a volta, vai dar a volta aí, Falcon, sai daí, cuidado, fica em cima de um terceira top dele, já caiu, correu fora, ela estragou a nossa barreira ali, mas tudo bem, e fala aí em Dillo, quanto que é o nível desse Dillo? Olha, ele tá indo pra lá, Falcon, tão indo tudo pra cá, Falcon, ataca ela, vem. He is altering the console. E aí, galera, quem fala pra vocês é o Ressalte, com mais um episódio da nossa série de Ark, a Sky, e do meu lado está ele, o grande Falcon, fala aí, Falcon. Fala aí, galerinha, vídeo novo pra vocês. Pois é, galera, mais um vídeo de Ark, e o Falcon, quando foi falar, cara, a terceira top dele fez um cocôzinho, ou botou ovo, não sei o que acontece, galera. Vocês estão vendo que eu tô com um terceira top novo, novo, um azul, pois é, o nome dele, eu botei o nome dele de Avatar, porque ele é azulzão bonitão. Eu tava passando aqui dando mole e resolvi pegar off-camera, foi bem facinho, colocando fruta nele, ele rapidinho foi nosso. Ele tá, deixa eu trocar de câmera aqui, pra vocês terem noção, galera. Agora, ele tá, é o F, se eu não me engano, é isso, meu, Avatar, level 679, um pouquinho mais abaixo da Tristonha, que tem 796, até ele pra 800, cara. E ele acabou de ganhar um level aqui, ou não, fui eu, fui eu, eu acabei de ganhar um level, certo? Não, eu não, eu acho, ah não, é a Tristonha. Foi o meu, foi o meu. É a Tristonha, exatamente. Bom, galera, tem umas coisas que a gente quer mostrar pra vocês, deixa eu sair aqui, ah, dele aqui, do Avatar, e vou subir rapidinho aqui no pitorzinho, que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Bom, em primeiro lugar, o som vai ficar alto pra caramba, porque o som, não dá pra tirar a música, mas galera, tem um chefão do Anunnaki aqui, e ele faz um som terrível. A música dele, tá ali, ó, muito perto. Nossa, eu não acredito que ele tá tão perto assim, véi. Cadê? Ah, tá ali, ó, eu acho que, eu acho que, deixa eu ver, olhando de cima é o que eu acho fácil. Ué, ele sumiu? Pera aí que tá muito silencioso isso. Como assim ele sumiu? Tava aqui agora há pouco, mano. Ah, não, tá ali, ó, tá ali, tá ali, ó. Olha ali, galera, na água aí tem uma cartola, olha só a música que acontece quando chega perto dele. Olha a música, olha a música. Ué, eu tirei a música, será que eu consegui tirar mesmo? Estranho, é aquele lá embaixo, aquela tartaruga lá embaixo, galera, não sei se vocês tão vendo, ó. Olha ali, ó, tem uma tartaruga, ai, não, não chega perto, não. Olha ali, ó, tá vendo, galera, tem uma tartaruga ali, ó, vocês tão vendo, ó. Aquilo ali é um chefão, um boss, cara, muito forte. Eu não sei como eu consegui tirar a música dele, mas graças a Deus consegui tirar, porque a música é muito chata, muito alta. Será que chegando mais perto dele? Não, não, não quero nem testar nada, não quero testar nada, deixa quieto. Ele tá ali, galera. O problema ainda não chegou perto, não chegou, não tá com a gente, mas ele tá muito perto de casa, olha ali, ó. Ele tá ali, ó, e a nossa casa tá aqui, ó. Eu tô, a gente tá preocupado com isso aí. E tem mais um dino que eu quero mostrar pra vocês, que tá ali do outro lado, galera. E tem muitas coisas que eu quero mostrar pra vocês, tem muita coisa nesse episódio que a gente tava vendo. Eu queria mostrar pra vocês, certo? Bom, primeiro lugar, nossa, quanto terceira tops. Caraca, velho, olha quanto terceira tops, velho, quatro? Caramba. E aqui, galera, eu vou até... E tem um... Olha, tem um dilofossauro no meio do caminho. Tem aqui, galera, aqui em cima. A gente descobriu aqui, ó, uma fonte de ferro. Pois é, e de cristal. Tem cristal, ou seja, a gente vai poder pegar cristal hoje, pra poder estar aí fazendo a nossa lupa, que é muito importante, cara. Pra poder ver o levo dos dinossauros de longe. Não tem que chegar perto deles. E ali na frente, tá o que eu queria mostrar pra vocês, galera. Olha isso. Você lembra quando eu tinha no Arquicomods? Olha só o tamanho desse bicho. Vocês conhecem bem, isso aqui é um Carnotauro. Se não me engano, ele é B10. E ele da Torpor. Ainda bem que ele tá longe de casa. Espero que ele não chegue mais perto. E eu nem vou mexer com ele, pra que não aconteça nenhum tipo de problema. Bom, hoje, galera, a gente vai pegar esses ferros aqui. Já vou até pegar agora, já, o Falcon. Certo, o Falcon já vai aprendendo, então, a fornalha. Pra gente começar já a fazer as coisas de ferro, certo? Vou aproveitar também, vou pegar esses cristais, galera. Só espero que não tenha nenhum bicho aqui. Certo. Ai, fiquei preso. Ai, fiquei preso. Deixa eu sair daqui. Calma. Beleza. Saí aqui. Ok. Vou pegar... Ô, mano, deixa eu sair, cara. Beleza. Vou pegar esse cristal aqui, galera. Que vai ajudar muito. Ah, não. Vai dar pedra. Não acredito. Ai, você quer ver que isso... É cristal, mano, o que eu quero. Tá saindo pedra, velho. Não, não faça um negócio desse. Eu acho que vou ter que ter a ferramenta de ferro. Deixa eu ver. É isso mesmo, galera. Não vou nem mesmo mexer nela. Tem que ter a ferramenta de ferro. Tá saindo só pedra, velho. Em vez de cristal. Tem que ter a ferramenta de ferro pra poder pegar. Mas isso aqui, com certeza, me dá ferro. Já vou pegar um ferro aqui, ó. Pra poder levar pra casa. Pra gente poder tá craftando as coisas de ferro. O que vai ajudar bastante a gente. Tô com medo desse bicho tudo em volta. A gente tem que evoluir o mais rápido possível, galera. Espero que não tenha nenhuma cobra aqui, nenhum bicho por perto aqui. Eu tô atrás de uma pedra, mas os animais sentem você mesmo se estiver escondido atrás de alguma coisa. Então, fica ligado aqui, certo? Bom, vamos lá. Pegar essa pedra aqui. Olha lá, quase cem de metal, ô Falcon. Olha. Quanto? Quase cem, mano. Caramba! É. Eu tenho que tomar cuidado, galera. Porque não posso carregar muito peso. O que vocês sabem. O pterossauro não carrega muito. Apesar do nosso pitôzinho que tá com level alto. Olha lá, ele carrega mais. Carrega mais esse salto. Ele tá forte, galera. Só que assim, ele não é o bicho bom pra carregar peso. Vocês sabem que quem carrega peso mesmo são as águias, né? Entendeu? São as jantáveis. Então, eu vou evitar de pegar muita coisa aqui pra ele não ter que me carregar. Muito pesado de não dar conta. Ó, cara. Já temos bastante ferro, mano. O problema é que... Já sei. Eu só vou levar o suficiente pra fazer umas picaretas com as coisas de ferro, galera. E depois a gente volta aqui com a picareta de ferro pra poder pegar mais ferro ainda. Porque a picareta de ferro vai te dar um resultado muito maior quando você pega os recursos, certo? Tô chegando em casa. Beleza. Já fez aí a... Aprendeu a fazer, ô Falcon? Já aprendi. Eu vou ter que aprender de qualquer maneira. Vamos ter que fazer uma área que era só de fornalha. Aí dentro de casa não vai dar. Né? Do lado de fora. O que você acha? É melhor, né? Fazer tipo uma fábrica, né? Um local que seja uma fábrica. É que a gente vai fazer depois do dormadinho, galera. Vocês vão ver. Só que ainda estamos começando, então. Deixa eu apagar essa fogueira aqui. Certo. Já vou aprender aqui, galera. Cadê? Ah, é. Você deve estar perguntando, galera. O nome que a gente escolheu para os nossos dodosenhos. Pois é. Eu escolhi o da fêmea. Eu esqueci de ver o que vocês deixaram, galera. Para o macho. Da fêmea, qual que eu tinha escolhido mesmo, ô Falcon? Você lembra? Era... Era o nome composto. Amora. Muita gente deixou a Amora, galera, o nome dela. Sabe? Eu esqueci o nome que eu tinha colocado, cara. Peraí, eu vou dar uma conferida aqui, galera, direitinho. E eu já volto para dizer para vocês o nome que a gente escolheu para eles. Ok, galera. Voltei. Eu lembrei o nome aqui. Encontrei. Bom, tinham colocado muito nome para ela de Amora. Daí eu resolvi botar Amora. Mas daí tem um moleque que colocou Marisvalda. E eu achei muito louco. Daí o nome dela vai ser um nome composto. Certo? Mudaram o nome. Vai ser... Senhorita Amora Marisvalda. Certo? E o dele foi de um outro inscrito também que colocou um nome legalzinho. Eu acho que foi um dos poucos que colocaram o nome para ele. Certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Mudar o nome. Vai ser... O nome dele vai ser... Pior. Pior. Ficou da hora. Ficou da hora, certo? Bom, eu ainda não... A gente está gravando no momento que a gente lançou o vídeo do Ark primeiro, galera. Ou seja, para vocês verem como a gente está adiantado. Certo? Então a gente não sabe o nome que vocês deram para o Dilo. O Dilo eu já tinha colocado o Dilo mesmo, né? Aí eu botei tudo minúsculo. Vou botar minúsculo para ficar bonito. Vou botar Dilo aqui, ó. Dilo. Pronto. Aceitar. Está aqui o Dilo. Certo? Então já temos o Pior Pior. A Amora Marisvalda. E o Dilo. Certo? Temos aqui também o Chifrinho, Pitosinho, Tristonha e Avada. Eu vou tocar o nome deles todinho para ficar um nome... Um nome... Mudar nome. Chifrinho vai ser pequenininho. Então, Chifrinho. Tudo sem letra maiúscula. Vou deixar assim. O pessoal reclamava. Rizé, eu boto muito... Toto maiúscula. Por quê? Por quê? Caramba. Olha só, galera. Torre de ovos. Caramba. Está dando muito ovo, galera, nesse jogo. Incrível. É bom porque serve como alimento também. Serve para fazer as receitas das rações. Mas eu acho que isso é meio estranho. Que é meio, tipo, como posso falar, um bug. Não sei por quê. Certo? Deixa eu mexer aqui no nome do Pitosinho também. Vou botar Pitosinho. Pitosinho. Tudo minúsculo assim, certinho, bonitinho. Eu já estava incomodado com isso. Certo? Mudar nome. Para Tristonha. E foto o Avatar, se eu não me engano. Não é isso? Foto o Avatar. Avatar, 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 Avatar. Aqui. Ixi, vai começar a chuva. Avatar. Fechou, galera. Está do jeito que vocês queriam. Está aí, ó. Nome bonitinho, arrumadinho. E agora, galera, o que é isso? Eu não tinha apagado esse fogo? Ou você... Não, eu acendi. Eu coloquei carne aí. Ai, foi mal, foi mal. Foi mal. Comida para nós. Beleza, beleza. Bom, galera. Então, está aí, ó. Certo? E antes de tudo, a gente está gravando, como eu falei, um dia depois que a gente lançou o primeiro vídeo do Ark, que é o Macaca Assassino. Então, galera, a gente... Você vê como a gente grava adiantado, porque a gente não tem tempo, tem que ser adiantado assim, certo? Antes de tudo, eu queria agradecer vocês imensamente. Imensamente. Eu e o Falcon ficamos acompanhando o feedback de vocês. Falcon, em uma hora deu quantas views, cara? Fala para a galera. Uma hora chegou a mil views, hein? Mil views. Não sei se é um pouquinho, mas quase mil. É, é, exato. E chegou, galera, a quase 200 likes, na verdade. Chegou a 197 likes, entendeu? Então, muito obrigado, de verdade, por o apoio de vocês. Vocês são caras. Eu não imaginava que vocês amavam tanto o Ark, cara. Eu vou te falar. Mas não se preocupe que vai ter agora o Ark para sempre. Para sempre não, mas enquanto vocês quiserem, vai ter o Ark. E vai ser bem legal jogar o Ark, certo? Pelo menos para a gente se divertir com os mods e com tudo mais. Eu ganhei um level aqui. Deixa eu ver. Vou botar para mim mais dano de combate, certo? Beleza. Então, está aí os nomes do Gino, certo? Muito obrigado pelo apoio do primeiro vídeo. E a série, com certeza, tem muita coisa... Aconteceu muita coisa boa, galera. Durante essa série, a gente se animou com o feedback de vocês. Então, a gente só tem que agradecer aí. E com certeza, vamos continuar aqui, que deve ter muita coisa boa. A gente está pensando em fazer live. Só que, como eu já falei, live vai dar um pouco de spoiler do que a gente fez. Então, a gente vai sempre planejar as lives de uma forma diferente, certo? Bom, vamos voltar aqui ao que interessa. Eu vou aprender com os pontos disponíveis aqui. Bom, primeiro eu vou aprender isso aqui. A gente vai ter que fazer a luneta. Vou ter que fazer... Cadê? Já vou aprender a fazer pólvora. Eu tenho bastante enagrama aqui. Cadê o negócio lá? Você já aprendeu, né, Falco? Precisa de couro. Isso. Eu tenho que fazer a estrutura aí para fazer a fornagem. Beleza. A chuva está comendo lá fora. Foja de refinaria, certo? Já vamos pegar e já está ótimo. Beleza. Eu vou mandar fabricar aqui. Você já está procurando já as coisas então, né? Aham. Peguei, já peguei uns coros já. Já dá para fazer uma fornalha por enquanto. Uma fornalha dá para fazer? Beleza. Enquanto isso, eu vou fazer a base, pelo menos, da nossa fábrica. Vai ter que ficar aberta, galera, porque é uma base grande. Certo? Vai ser uma base muito grande. Eu vou botar essa de palha aqui só por enquanto. Só para deixar as coisas, certo? E eu vou botar aqui escondido aqui atrás, cara. Porque eu estou com muito medo, sabe o quê? Daquele bicho que está lá, ó. Sério mesmo. Tomara que ele não chegue aqui. Certo? Tomara. Aquele chefão lá. Vamos colocar assim, ó. Depois eu vou aumentar mais, galera. Vou botar tudo de ferro. Eita, por que eu peguei? Nossa, eu não entendi por que eu peguei a coisa aqui. Mas beleza. Aqui, Falco. Já pode colocar aí em cima. Bota um cantinho aqui, Falco. Então, ó, nesse cantinho onde eu estou aqui em pé, ó. Toma cuidado aqui. É, vai levar uma parede aqui atrás. Então, deixa um pouquinho mais para dentro. Não deixa muito no canto, não. Beleza? Senão, não consegue pegar a parede. É, eu vou botar a parede. Bota assim, ó. De frente para cá para a gente aqui, ó. Para quem olha para lá, ó. Certo? Vou botar aí em nossa fornalha. Isso, isso, isso. Vou trazer madeira. Eu não consigo ver o que você está fazendo. É só você. É, deixa eu pegar aqui a madeira. Exatamente. Certo? Já vou pegar a madeira. É, e vou pegar o ferro que eu já tinha pego antes. Eu tinha passado lá para pegar uma mão de ferro. Está aqui, ó. Já tem bastante... Já estou pesado, cara. Olha. Que bom. Quer dizer que a gente tem bastante ferro. Já é bom. Já vai deixar a gente, pelo menos, com equipamento de ferro. Que é muito importante para a gente lidar com todos os inimigos que vierem. Inclusive comida, porque essa lançazinha aqui normal não está dando conta, né, Falco? Está difícil, hein? Essa lança só... Ela está quebrando... É, três lanças para um dodô. Entendeu? Vamos ver se a gente consegue com essa nova... Peraí, deixa eu entrar aqui. Acessar o inventário. Já vamos colocar... Ah, o Falco já colocou madeira. Já vou deixar outra madeira aqui. Já vai começar, galera, a estar aqui... Nossa, que susto, cara. A fazer o nosso fel, né? Vamos deixar aqui. Enquanto isso... Enquanto isso... O que eu podia estar fazendo agora, cara? Deixa eu dar uma... Ah, é, galera. A gente já pegou aqui. Saíram alguns... Já... Já até tirei já, ó. Já saíram alguns dos fertilizantes. Eu já guardei lá no baú. Será que a gente já sai mais um? Ainda não, ainda não. Beleza. Aqui... Ai, eu tenho... Então eu tenho que juntar esses aqui, ó. Vou pegar esse cocô aqui. Esse daqui. E juntar aqui nesse daqui, mano. Tem que ficar... Ai, não tem... Eu tenho mais um ali. Aguenta que tem mais um ali, galera. Não. Já sei. Vou pegar tudo daqui e vou levar pro outro. Pronto. Melhor. Mais rápido o trabalho. Vem aqui, ó. Deixa aqui. Não vai dar... Não vai ter quantidade suficiente ali. Mas eu tenho um cocô a mais aqui, ó. Coloco aqui. E já vai adiantar o nosso processo de fertilizante. Como ele come muito fertilizante, galera, no início, a plantação... Aí a gente tem que ter bastante. Então por isso que eu não estou nem fazendo a plantação ainda. Certo? Eu podia até estar fazendo já, né? Pelo menos onde vai ficar, né? Tem que puxar a água de lá. Apesar que esse não é o local que a gente vai ficar, galera. Olha quanto ovo, mano. Nossa. O cocô com ovo. Que lindo, mano. Que coisa maravilhosa. Nossa. E você tira o ovo e tem mais ovo. Gente, ela está dando muito ovo. É bom. É comida. É comida. A gente não precisa nem pegar muita carne mais, Falco. Só... Exato. Eu tenho um cogumelo aqui. Entendeu? O alucinógeno que eu peguei. Não usa ele, Falco. Que ele é para fazer algumas outras coisas interessantes aí. Certo? Beleza. Ele sai com cristal. Quando a gente pega o cristal. Eu estou com um pouco na mão. Ah, eu peguei agora. Eu peguei agora. Beleza. Já vou levar lá no... Aqui nessa Paradex aqui. Vou deixar aqui dentro mesmo. Tá bom? E beleza. Bom, deixa eu ver como é que está já o nosso ferro. Quanto de ferro que já saiu. Estou pegando aqui o... Mais fora. Já temos seis. Deixa eu ver a fabricação aqui de armas. É... Primitivo. Ataque. É... Ué, a gente... Ué? Espera aí. Munição. A gente... Eu não aprendi o de ferro. Eu tinha aprendido o de ferro. Eu vou fazer a passagem aqui. Ferro não. É metal. Metal. Tem que ser metal. Tá aqui, ó. Picaria de metal pode ser usada... Ah, tem que ter mesa de ferreiro também, mano. Ah, é verdade. Pode escrever, velho. Mesa de ferreiro. Já tenho. Já aprendi, então. Eu vou fazer uma mesa de ferreiro agora, galera. Fabicação. Vou procurar aqui o mesa de ferreiro. Tá aqui. O que eu preciso? Eu preciso de couro, madeira, pedra e metal fundido 5. Então, vamos lá. Já vou pegar aqui o metal aqui de dentro. Certo. Quanto de couro você precisa? Cara, de couro. Vai precisar... Espera aí. Mesa. Vai precisar de 20. Você tem quanto aqui com você? Nada. Vai ter que matar, ó. Vai ter que pegar lá. Vai ter que matar. Vai ter que matar os bichos. Eu vou fazer a fornalha aqui pra agilizar mais. Exato. Já vou pegar... Boa, boa, boa. Não, pera aí, não. Você vai fazer a fornalha agora? Ai, fiz. Acabei de fazer. Ai, era pra expectar que dei o couro dela pra você te usar pra fazer a mesma. Não, falta... Olha a cabeça. Porque eu já pego rapidão. Ah, é? Ah, então beleza. Fechei mais ovo. Olha isso, galera. Gente do céu. Isso tá estranho demais, mano. Ah, eu estou ganhando a marca do céu. Exato. Gente do céu, galera. Isso aqui... Até a gente jogou um tempo atrás, né? A gente jogou no modo normal, sem mod, no vanilla ou sem mod, galera. E isso aqui é problema do Ark mesmo, entendeu? Não sei se é alguma configuração do server, mas é configuração ou do server ou do Ark Vanilla. Não é dos mods que estão fazendo isso, não. Eu não sei por que tá assim, cara. Olha lá. Olha isso. Não pare de botar ovo, mano. É bom, não é ruim. Não vou reclamar. Certo? Tem comida. Tem comida e tem pra fazer essas ações, né? Que a gente vem... Às vezes a gente... Outra série foi que eu tive que ir roubando o ovo, tá ligado? Eu tive que ir roubando... Eu era o ladrão de ovos. O ladrão de ovos. Exatamente. Bom, você tá trazendo já o negócio... Eu vou aproveitar e vou ver se consigo atacar com esse bichão aqui, que ele tá forte, ó. Tô vendo... Vou ver um bicho fraquinho aqui, né? Porque senão você sabe, né? Sim, deixa eu ver. Onde é que tá o... Os dodôs aqui. Tomara que a gente não encontre nenhum... Será que eu só atacar esse... Esse top deve estar muito alto o level dele. Muito. Com certeza não. Ó, tem uma aranha do teu lado aí, ó. Aham. Mata ela que ela é boa, que ela dá... Mentira, né? É isso mesmo. Beleza. Deixa eu ver se consigo atacar ela aqui. Cadê? Eu já matei, né? Já matou? Isso, beleza. Já pega aí, já... Boa. Já tá um pouquinho mais forte no início da série. A gente não tava podendo encarar nem essa aranha. Não é não? Nossa, é verdade, hein? Lembra? Quando a gente começou o primeiro dia, a gente não conseguiu... A gente foi atacar por ela e teve que correr. Porque não deu conta. Ok, vamos ver se... Cara, tem um com o passarolófos. Tem dodô aqui. Isso aqui é dodô? Não. Não. É dilofossauro. Eu vou tentar atacar esse... Deixa eu ver. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Vamos lá. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ai, 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 cai na água. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Por isso que tu ficar longe da água não vai fazer isso. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Pitozinho, pitozinho do céu. Vem cá, mano. Isso, parceiro. Boa. Aê, mano. Boa, 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 boa. Cadê ele? Tá aqui, ó. Onde eu tô? Pô, tá preso, tá preso. Tô preso. Peraí, já tá preso. Você tá usando o arco, Falcon? O arco, ele é fraco, mano. Você não tem a... A lança. Olha lá, já fugiu. Já fugiu. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Peraí que eu vou atacar ele aqui, ó. É, vamos lá. Vamos lá. Pega ele, pega ele. Isso, isso. Boa, boa, boa. Caiu? Não, não, ainda não. Tá quase. Tá quase. Vou atacar ele aqui, ó. Tá quase. Aí você acertou o... Ih, ele vai pra água. Deixei ele pra água. Tá de zoeira. Tá de zoeira, mano. Não. Sacanagem. Tinha um outro por aqui. Cadê ele? Tinha, tava aqui do lado aqui, ó. Ali, ó. Já ataquei ele. Boa. Ah, não pode entrar água, não. Peraí, vou tentar prender ele aqui. Tá preso aqui, ó. Tá preso. Isso, isso. Boa, 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 boa. Boa, boa. Já pega ele aí, ó. Já ataca. Ah, não, não, não. Foge não. Foge não. Foge não, mano. Opa, por que que tá atacando a gente ali? Tem alguém atacando a gente aí. Vê aí. Ai. O Silicero tá precisando atacar. Ai, quer ver que é um dilofossal. Eu tava aqui preso faz um tempo. Olha os bichos tentando atacar ele, mano. Tá de zoeira. Acho que mataram, porque pararam. Mataram, mataram. Mataram. Esse aqui eu já tô pegando já. Boa, boa. Demorou então, Falcon. Deixa eu ver o level aqui. Subiu um level aqui. Vou aumentar o peso dela aqui. Vai pesar. Aumentar o peso desse pterossauro do pitouzinho, certo? Vamos lá. E aí, como é que tá aí? Ele tá correndo, só que eu tô indo atrás dele. Ele tá enroscado aqui na parede agora. Beleza, matou. Olha lá, o ataque do pitouzinho é forte, cara. Ele tá com ataque muito bom, galera. Já pega aí as carnes dele. Opa, couro pra gente. Boa, couro e carne, mano. O que a gente precisa. Inclusive, a gente já deixou fazendo um monte de carne aparecendo lá, galera. Pra poder fazer, como que chama? É, o... Nossa, esqueci o nome, cara. Narcótico. Narcótico. Narcótico pra gente poder tá aí fazendo... Olha só quanto ovo, velho. Meu Deus do céu. Vou pegar os ovos aqui. Vou pegar os ovos aqui. Beleza. Não precisa mais roubar ovo. Pronto. Temos uma fábrica de ovo. Certo. Você vai fazer a mesa? Você vai fazer a mesa de ferreiro? Acho que eu não aprendi ainda. Vou dropar pro seu posto. Beleza. Já passa aí. Então, o que eu já faço? Já a mesa de ferreiro. Mas você pode aprender também, caso precise, né? Certo. Você vai ter que aprender ela pra poder aprender as outras coisas. É... Fabricação aqui. Só pra botar aqui mesa. Já vou fazer uma mesa de ferreiro. Que já pego todos os materiais. Certo. Tá aqui, galera. Vamos colocar a mesa de ferreiro também lá. Tudo lá. Tudo lá na nossa fábrica. O Falcon vai colocar mais coisas aqui depois. Então, por enquanto a mesa de ferreiro vai ficar aqui nesse canto, ó. Certo. Nesse canto aqui tá bom. Um pouquinho mais pra cá. Depois eu vou... Depois eu vou arrumar direitinho, galera. Certo. Depois eu vou botar mais bases aqui. Então, tá ótimo. Vou entrar nela. Vou botar os ferros. Ah, deixa eu ver quanto ferro tá aqui, mano. Deixa eu botar... Já separou o ferro pra fazer? Tá aqui, ó. Vou botar o ferro nesse outro aqui também, cara. Beleza. Acendeu o fogo. Já vai fazer ferro aqui também. Já tá chegando de noite. E ferro pra que te quero. Nossa, como tá uma saudade disso aqui, mano. Beleza. Agora vamos pegar as armas, né, mano? Ataque. Bom. Lança. A gente precisa de madeira e couro também. Eu tenho bastante couro aqui. Pega madeira lá pra gente, então, por favor. Madeira. Boa. Tá aqui, ó. Já tô fazendo duas pikes pra gente. Já tô fazendo aqui uma... Duas dessas picareta de ferro pra gente. O que falta pra fazer isso daqui? Mais metal fundido. Ok. Bom, de qualquer maneira, agora a nossa produção tá duplicada. Certo? Duas vezes mais rápido, ó. Vou trazer os ferros pra cá. Belezoca. Certo. Já tá aqui, ó. Já vou pegar minha pike, mano. Certo? E já vou pegar a minha picareta também. Certo? Beleza. Nossa, passou uma moto aqui. Não sei se você ouviu aí. Pega aí já tua picareta tua lança de metal aqui, ó, Falco. Beleza. Só vou tomar uma água aqui no mar. Beleza. Coisa linda tomar água no mar, né? Opa. Vou comer uns ovos que eu tô com fome. Isso que eu posso comer à vontade. Passa fome rápido. Isso que é o bom, galera. Eu não posso reclamar a cara dos vídeos que tá soltando muito ovo. Né? Só que os dolores não tão soltando muito ovo. É porque eles tão na cama. Tá tudo embaixo da cama. Vida que nojo. Os dolores não tão na cama. Coisa linda. Beleza. Nossa, ainda falta. Falta uns outros. Bom, couro e madeira aqui a gente tem pra fazer isso, certo? Eu só vou precisar mesmo. Bom, de qualquer maneira, então eu vou guardar agora o resto aqui. Eu vou, galera, agora com a minha picareta, eu vou lá pegar mais ferro. Certo? Ah, eu deixei couro aí. Pode até usar pra fazer agora mais as outras, Falco. Mais fornalha. Pode até pegar, mano. Só deixa um pouquinho que eu acho que usa couro na... Como é o nome dela? Na... No machado. Tá ok. Tem 84 lá do... Boa, fechou, fechou. É... O que eu ia botar aqui? Os itens. Aqui são itens que a gente não vai usar mais, galera. Certo? Eu vou trocar esse item aqui, ó. Esse daqui eu vou botar e guardar aqui. Certo? Alguma coisa tá atacando a gente. Alguma coisa tá atacando a gente? O que que é? Não sei o que que é. Não sai muito longe, não, mano. Ah, é aqui mesmo. É o Dilo, cara. Que coisa estranha. O que que eles tá atacando aqui? Não, 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 não. É, é, é... Como é o nome? Eu tô ouvindo um barulho de mosca. Ah. Deve ser isso mesmo. Mataram? Olha, os bichos tão ficando presos aqui. Especialmente fêmea de elofossauro. Ela tá aqui. Tá de zoeira. Foi, foi, foi. ele se tornei eu não entendi tava quebrando eu tava batendo mas tava quebrando a minha spear spear não a minha armadura eu acho que tava batendo aqueles espinhos ele me pegou um girofossauro normal eu acho que estranho eu tô com fome eu tô com fome porque eu tomei dano quando você toma dano Galera, você fica com uma fome enorme Parece que consome toda a tua fome, sabe? Bom, vou comer aqueles ovos aqui, tá bom Tem carne também na fogueira Ovos Ovos que eu quero Vou colocar uma carninha pra variar Vou pegar uma carninha aqui Na verdade é bom deixar essa carninha apodrecer, Falco E a gente come Ah, é? Beleza Deixa elas apodrecer Vou pegar umas fibras aqui, arrumar aqui Eu já tenho que pegar uma armadura nova, mas de qualquer maneira, né? Deixa eu ver aqui, vou levar aqui os ferros pra lá Onde está o Falco? Nessa mesa aqui Vou deixar o ferro aqui, já tem outro Já dá pra fazer já um machado pelo menos Ó, vou fazer um machado pra mim Falta você completar agora aqui com Eu vou pegar um machado, ó Você completa aí com mais ferro que sair da fornalha E você faz um pra você Porque agora de manhãzinha eu já vou lá pegar mais ferro E os cristais também pra gente fazer uma luneta Aí sim, velho Aí nós vamos estar preparados Deixa eu pegar aqui, ó Tinha que guardar aqui os armamentos aqui, ó Tudo que a gente não vai usar A gente não vai usar mais esse spear aqui É... Não vai usar mais isso Não vai usar mais isso Certo? É... Ok Eu não vou... É o que eu faço Eu vou consertar isso aqui de qualquer maneira Porque a gente vai precisar A minha... A armadura que eu tenho agora Só tem que pegar uma armadura nova Vou pegar a fibra aqui Certo? Se eu não me engano É... Cadê? O que aconteceu? Ah, não, nevou Ih, aqui o couro aqui, mano Olha que couro Onde? 185 de couro Eu tinha deixado... É... Tinha aqui dentro Eu vou levar lá pra aí É... Eu vou mandar reparar item Manda reparar item Manda reparar item Manda reparar item E manda reparar item Fechou Minha armadura aí já tá arrumada, galera Certo? A fornalha tá pronta Caramba Foi muito rápido Porque a minha armadura Foi pro pau ali Depois que eu encostei nos espinhos, cara Caramba Que negócio sinistro, certo? Bom, vou deixar agora o couro aí Ô, Falco Se quiser fazer mais fornalha Pode fazer Na verdade, precisa fazer mais base, né, cara? Uhum Eu vou fazer mais base, já? Aguenta aí Eu já vou fazer mais base, então Aguenta aí O couro tá na mesa de ferreiro Beleza Certo? Vou fazer aqui mais umas... Não, não, não é aqui Aqui tá o... O... Fertilizante, galera Eu troquei Eu fiz esses armários aqui Vou fazer agora... Vou pegar palha Vou fazer a base, pelo menos De madeira Entendeu? E fibra A fibra tá aqui Se eu fizer de pedra já Não, não Pedra não Porque não vai ser definitivo É... Fabricação de... Deixa eu ver Estruturas Madeira Beleza, ó Já vou fazer um bocado Tem três aqui O que vai faltar aqui? Deixa eu ver o que vai faltar Pra gente fazer mais... Mais aqui Vai faltar madeira Quer ver? Madeira, é isso mesmo Beleza Eu vou já ficar de olho aqui na madeira Ai, caramba Abre aí Beleza Vamos pegar aqui todas as madeiras que tem aqui Pra fazer... Fabricar várias E já deixar no ponto Certo? Vamos lá Sete Dez Dez Metros quadrados Não, preciso de mais duas Então a gente vai precisar Mais madeira Pelo menos eu tenho agora Uma super aqui Um... Super É... Machada de ferro Nossa, eu olhei pra aqui E na tua direção Falei, caramba O foco tá ferrado, mano E aí eu falo Foco, sai daí Beleza Deixa só eu já colocar aqui, galera A nossa Nossa base aqui Vou substituir já aqui, ó Certo? Caramba Substituí o que tava embaixo de mim Essa daqui, ó Seis Aqui 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 Opa Deu certinho Olha que beleza Fechou Temos nove E eu vou Vou seguir aumentando pra lá, mano Vou seguir aumentando pra lá, Falco Certo? É... Você pode dividir já aqui, mano Esse ferro aqui, velho Pra cozinhar mais rápido Nos outros aqui, ó Aí, já coloquei mais uma aqui Boa Isso, mano Você vai acendendo aí Madeira Já vou colocando aqui na outra Beleza Olha, temos já começando a nossa produção Em massa De ferro Você já dividiu tudo aí? Tô dividindo, tô dividindo Já era, já Beleza Já tenho um monte de ferro ali, mano Só ligar agora aqui Fechou E eu vou agora lá buscar mais, galera Vou lá buscar mais O Falco vai ali ficar cuidando da nossa É... Fundição Certo? Nossa nova fábrica de fundição Olha lá, mano Tem um bicho aqui Nossa, eles tão quebrando Aonde? Aonde? Cerca? A cerca Ela quebrou tudo assim Filha da mãe Tá de zoeira Pega um tristeira top Agora ela correu Vai dar a volta Vai dar a volta aí, Falco Sai daí, cuidado Fica em cima de um tristeira top Já caiu, correu fora Ela estragou a nossa barreira ali Mas tudo bem E fala aí, Dilo Quanto que é o nível desse Dilo? Olha lá, ele tá indo pra lá, Falco Tão indo tudo pra cá, Falco Ixi Ataca ela Vem aqui ajudar eles aqui Pra eles não ir pra muito longe Caraca, vem, vem Vem, vem, vem Não, não, galera Não, galera Vem todo mundo comigo EJ, J Chama toda a galera Vem comigo Chama aí, chama aí, chama aí Boa Vem comigo Vem comigo Matou já, Dilo Matou? Matou, matou Já pega a carne dele e o couro Beleza Rapaziada Vocês não fazem isso não, mano Eu não tenho muro, cara Pra poder controlar eles Esse que é o problema Meu medo é que Ele se arrisque num chefão Num bicho Sabe? Vem aqui Isso, fica aqui Não sai daí Não arranja encrenca Tá? Eu vou ali trabalhar Ai, já volto, crianças Rapaz, já volta Certo? Vamos ali então Agora, galera Pegar ali Agora sim Com a gente Tando com uma Picareta de ferro A gente vai pegar Muito mais ferro Inclusive aquele cristal Que a gente vai poder Terminar aqui Nosso vídeo Fazendo uma luneta Pra poder Ver de longe O nível dos Dos animais Que tá o bicho Eu vou até ver Aquele chefão Que tá na água Qual é a dele Depois que eu fiz essa luneta Você já aprendeu a fazer luneta Ou o Falco? Eu acho que aqui já É Ah, é verdade Galera Galera Deu mó Obrigado aí Galera Deu mó Apoio pro Falco Né Falco? Opa Agradecer a todo mundo aí Que deu o apoio aí pra mim Exatamente O pessoal lá no primeiro vídeo Falou Falco Seja bem-vindo ao YouTube Seja bem-vindo ao canal Falco já tá com novos Fãs aí Certo? Aqui ó Tem mais aqui Vou pegar mais Isso aqui não cai? Ó Já tá pegando muito cristal Galera Muito mesmo Será que ela carrega? Será que o pitouzinho carrega? Vamos ver se o pitouzinho carrega Não O pitouzinho tá carregando bem Cara Ele tá carregando bem Vou pegar aqui Outro cristal Isso aqui é o que? É o resto do cristal É o cristal É o cristal Não é? Não É o resto Beleza Vou pegar mais ferro aqui ó Nossa Agora sim Agora sim Espera Agora é pesado Acho que o pitouzinho não vai aguentar não Não é? Não Tá ótimo Já tá bom Já tá bom Já tá bom Peguei cristal E ferro pra caramba Certo? Nossa produção de ferro vai ficar grande demais Boa pra caramba Vamos fazer agora A nossa luneta Né? E vamos encerrar o episódio por aqui A gente vai ter que continuar fazendo ferro galera Deixar o ferro fazendo E depois no próximo episódio com certeza a gente já vai estar com ação de ferro Fazendo as coisas de ferro Certo? Ah é Eu vou até mostrar pra vocês agora galera Só vou deixar aqui o ferro com o Falcon Vou mostrar o local que a gente quer fazer a casa Vocês provavelmente viram no trailer Tá? É um lugar bem legal Bem protegido Caramba O que que foi tudo pra lá? Eu quero metade pra cá Boa Isso Beleza Cristal aqui Eu vou levar ali Vou mostrar pra vocês rapidinho o local Que a gente quer fazer Vou até averiguar A gente não averiguou Depois que a gente pegou o pitôzinho A gente não averiguou Como é que tá aqui Essa área aqui Que dinossauros que tem Certo? Deixa eu ver Tem uma área interessante aqui Véio Essa área aqui A gente testou ela bastante Antes de decidir que ela seja o nosso local É aqui galera Essa área que a gente quer construir Se vocês se lembram né Lá no 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 trailer A gente fez o trailer nessa área aqui Ela é bem defendida Tá? A gente pode Oi Que susto Nossa Que raio mano É Pode A gente pode construir aqui numa boa Tem algumas 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 pedras É bom que também tem tubarão Isso que a gente ia falar Já tem tubarão pra gente já poder Iniciar já A nossa aventura Pegando os bichos do mar Tem tubarão aqui Tem sempre spawn na tubarão aqui Sempre Sempre Esse que é o meu medo também Depois que a gente vê o tubarão Fica spawnando aí Né? Olha um Quetzal aqui mano Olha o Quetzal Que coisa linda Bom Já deu pra ver que tem Quetzal nessa área também É bem bom Olha o raio lá atrás Que coisa linda É É É um local defendido Bem defendido Não tem saída A única saída é pelo mar Ou pela Né? Pelo ar No caso A gente teria que fazer uma subida Uma escada Algo do tipo Gigantesco né? E Seguir construindo aqui em cima É aqui que a gente quer construir Nossa base Primeira base É a primeira né? Não a definitiva A primeira base definitiva Porque aquela ali por enquanto É só pra gente se manter Porque a gente não tem como subir aqui Porque com certeza aqui em cima É o que deve esperar Deve muito bichete Deve esperar a gente por aqui Né? Olha ali Nem mais cristal Nem mais por aí Putz Nós estamos bem feitos Cara Boa Saímos num lugarzinho bom Então hein Saímos num lugar bom Veio Olha aqui Tomara que não tenha nenhum Velocirrápido aqui Você sabe o que acontece Com Com O O O pássaro O pterossauro O pterossauro Que nem louco Deixa eu sair aqui Ai não 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 Veio pra cá Isso Vou pegar esse Só o cristal Só Depois a gente pega o resto Galera Tá pronto Aqui ó Não tem só um braço Aqui de cima Eu esqueci Essa aqui é Ilha Ilha tropical do norte Se eu não me engano Se eu não to falando besteira Certo Tem um rio Aquele rio lá Que vai levar lá pra fora Tem muitas coisas Depois dá pra gente Dar uns passeios aí Tem a ilha dos carnívoros Dos herbívoros Né? Aí eu encontrei Numa ilha aqui do lado Ah tá aqui a gente Botei uma ilha do lado ali Um Titanossauro Galera Quando a gente abriu o mapa Primeira vez pra fazer Olha aqui o falco Aqui em cima Cara Tem Tem Um cristal A gente achando que não ia encontrar cristal Velho A gente ia ter que ir pra longe Do lado de casa Do lado de casa Coisa boa O mapa é novo É diferente É bom que traz novas Né? É Como chama Novos desafios E novas oportunidades Vamos dizer assim Tá aqui ó Cristal Deixa eu ver Quanto que custa pra fazer o Nossa Eu nem botei minha armadura Botei ela pra arrumar Ué? 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 Eu vou ter pra arrumar aqui Cadê a minha armadura? Será que eu Puse ela aqui dentro Sem querer Naquela hora Eu acabei de arrumar ela Velho Como assim parceiro? Ela tá aqui ó Ó lá Caraca Eu guardei tudo dentro do armário ali Da fibra Certo? Bom Deixa Eu tô ouvindo barulho de De É Aquele Mega Neura Não tem nenhuma Ainda não tá sendo atacado não Falco? Não Eu não Não Beleza Vou comer aqui alguma coisa É E já vou ver aqui Como é que faz Pra gente poder fazer a nossa É Deixa eu ver Voltar aqui Diversos Tá aqui ó Voltar só couro E é barato Já vou fazer já Vou lá pegar o couro que eu deixei lá na Nossa já tem aqui um Um levo pra aumentar a minha inventária Eu vou aumentar a velocidade Cara Porque o Falcon O Falcon é o dragão alimentar do vento O cara que corre pra caramba Eu não sei ainda que tipo de dragão que eu sou Eu sou o dragão ou eu vou pagar bundo Não faz nada Tá aqui Falcon Vou fazer duas Uma pra mim e uma pro Falcon Beleza Certo? Beleza Já vou guardar as coisas aqui Vou deixar alguns itens aqui Que a gente vai precisar com certeza Aqui nessa mesa Certo? Vou deixar até com o rumelo O rumelo tinha aqui também Vou deixar tudo isso aqui Porque Aqui a gente sempre precisa de algum tipo de Recurso dentro dessa mesa Pra trabalhar Certo? Falcon Tá aqui o teu Negócio aqui ó Opa Boa E vamos ver o seguinte Antes de terminar o vídeo Vamos dar uma averiguada em volta Falcon Opa Vamos dar uma pequena viajada Dá pra levar você Se vazia o seu inventário Pra gente dar uma viajada Enquanto os ferros estão sendo cozidos ali Uma viajada aqui de pitosinho Não é pitosinho? Não é pitosinho? Não é pitosinho? Ai que eu não leio Certo? Vamos dar uma averiguada em volta Ver Investigar Que que é aquilo Nossa como ele tá perto da terra mano Chefão Meu Deus do céu Tá dando medo velho Olha a nossa fábrica cara Já temos 5 daqueles negócios lá Vamos pôr na terra aqui Beleza Quase tudo Pra você ficar bem leve aí Acho que isso aqui já dá Beleza Vai Vamos voar aqui Primeiro vamos ver aquele chefão ali atrás Que eu tô preocupado Dérrimo com ele cara Vamos lá Olha lá ele E ver Cadê ele? Quanto de level que ele tá Ele tá na água ali perto Aqui ó Eu vou subir mais Fica parado Fica parado Beleza 424 600 600 Qual o nome dele exatamente? Ele é o que? É um chefão Qual o nome dele? Gnashor É um chefão normal Não dá pra domar né? Acho que não É o primeiro bicho mutante Que você encontrou galera Nossa É o primeiro É Primeiro bicho mutante Que a gente encontrou Vamos ver aquele outro B10 lá Aquele Carnotauro Pra gente poder ver Qual o level dele Certo? E já vê esses tubarões aqui do lado Já vê? Cadê eles? Os Megalodons aqui Os Megalodons estavam aqui Eu falo tubarão A galera vai ficar revoltada comigo Né? Tubarão é certo Exato Né tubarão É Megalodon Tá bom Tá ali ó Tá aqui ó Tá ali embaixo Logo embaixo da gente ó Baixa um pouco a frente Falco A não ser que eles desceram Achei Achou? Boa Chega mais perto pra você ver Aqui aqui Pronto 195 Que da hora Caraca É fêmea ou macho? Você lembra? Peraí Esse eu não presto atenção Aqui E tubarão Não é tubarão É Megalodon Falco É Megalodon Um monte de rede ar Um monte de rede ar Falco Esse é macho Esse é macho Beleza Tem dois Eu tô vendo dois Outro Megalodon 75 É fêmea Fêmea Beleza É um casal Já é um casal A gente vai botar o ovo Ovo de Megalodon Certo Depois tem que pegar um pra você também né cara Um desses Eu achei que eu peguei em off galera Um desses quando é pro Falcon Certo? Agora vamos ver aquilo lá embaixo ó Cadê? O Carnotau Ali lá Esse É um B10 É um level 330 Ele é o que? Um B10? B10 Fêmea Ele não tá muito forte não cara Se duvidar da gente pegar ele hein E eu além A gente podia juntar a carne E fazer um truque aqui Que a gente Ele fica meio travado E a gente consiga Derrubar ele mano Carne eu tenho Clash Não a gente tá fazendo É A gente tem que deixar as caras no Instagram Pegando pro próximo episódio No próximo episódio a gente pega ele Certo? Bom Beleza Nós vamos aqui Terminar o nosso episódio de hoje galera Pois é Não fizemos muita coisa não Mas já avançamos um pouco Pelo menos já começamos a nossa O início da nossa produção em massa Fazendo com que a gente possa agora Ter mais ferro Descobrimos Exploramos na verdade Nós exploramos bem a saída aqui E vimos que tem bastante Recurso em volta Não é pouco cara Tem ferro Tem cristal A gente não precisa ir pra longe Olha essa área aqui Falco Nossa tem muito ferro aqui em cima Então Então mano Olha ali É muito Nesse outro lado aqui também Falco Se você olhar Também tem Lá do outro lado também deve ter Mais Não só Ferro Como também É É cristal Olha aí Olha o Quetzal Olha o Quetzal Cara Olha aí Olha que lindo esse bicho Vamos ver que level Que é 70 Oh ele é uma boa mano Não é muito alto Pra pegar Porque esse bicho é embaçado de pegar Ele não ataca você Mas ele tem muita força Pra levar ele Tem aqui um Bruno Aqui ó Aqui ó Aqui também deve ter mais cristal Dá uma olhada aí Ver se não tem cristal Tem cristal Tem cristal Tem cristal Cristal ó Cadê Cadê Olha o cristal aqui galera Tá vendo Mais ferro e mais cristal Beleza Então a gente tá bem abastecido Pelo menos desses itens Que são itens básicos e importantes Pra gente poder ficar forte no início do arco Certo? Então galera Muito obrigado por assistir esse vídeo Se gostou do vídeo faz o que Falco? Deixa aquele like Pode comentar também aí embaixo aí Exatamente As suas favoritas E compartilha o vídeo Ah é Nas redes sociais galera Primeira vez no canal Só se inscrever né Falco? Isso Se inscrever Se inscreve aí né Exatamente Pra poder receber próximos vídeos Da nossa série de Ark Oscar O pessoal tava perguntando Eu tenho perguntas desse tipo Mas eu vou ter que falar Certo? Rissalter O Ark Oscar é com mods? Sim galera É Ark com mods Com certeza Tem mod pra caramba São mais de 34 mods E tamo jogando no mapa Dei acertar E é isso aí galera Muito obrigado por assistir esse vídeo Um grande abraço Fiquem com Deus E Vamos lá no ar Falco Bye 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 Falou galera Tchau Vamos lá Três Dois Um E Já Caiu Hã? Não caiu não Achei que tivesse caído Ah Fugiu mano O que é? Não vai não Vai com tudo não Vai Vai Hãi Z Não vai já Nos lutas Tened Vão 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 looking Legenda Adriana Zanotto